Amor, só amor, a noci um povo com cana se para... Não se pode fazer isso. É injusto. O trabalho tem que ser feito como deve ser. Nico Gomes, eu disse-lhes, por si só, não tem como trazer este avião do continente americano, até aqui na missão, carregado de drogas. Foi o primeiro aspecto que eu disse. Segundo, houve um plano de voo. O plano de voo consta que esse avião, partindo de México ou partindo de Venezuela, atravessou vários espaços aéreos, até chegar ao espaço aéreo senegalês, que faz a cobertura ao espaço aéreo da Guiné-Bissau. Quem foi que fez esse plano de voo? Como é que foi que o plano de voo foi feito? Segunda pergunta. Não me responderam isso. Terceiro. Quem é que é o ministro dos transportes? Aqui, a polícia judiciária tem que ir ao fundo. E mais uma vez eu vos digo. Eu vos digo. Não estou aqui para vos ensinar a fazer o vosso trabalho de investigação. Não estou. Eu não faço parte da polícia judiciária. Eu vou-vos dando as pistas. Pergunto. Quem é o atual ministro dos transportes? Polícia judiciária. É o senhor Marciano Silva Barbeiro. Marciano Silva Barbeiro pertence a Madem G15 dos inconformados. Alguém é o atual ministro de Defesa. Ministro da Defesa. Aliás, ministro dos transportes. Aliás, dos transportes. Marciano Silva Barbeiro é o atual ministro dos transportes. Há que acatar responsabilidades neste processo. Porque o ministro dos transportes é o responsável pela SACRA. É o responsável dos aeroportos. Dos transportes da minha missão. Como é que esse avião chegou... Como é que esse avião chegou... Deu a entrada no nosso aeroporto? Quem são as pessoas que estavam na torre do controlo? Por aqui... Está muita coisa... Muita coisa embolhada. Não é só chegar agora e dizer... Nico Gomes é a cabeça nisto. Eu não estou aqui preocupado com o Nico Gomes. Não. Eu estou preocupado... Porque temos que ir pela presunção da inocência... Como se fala em termos jurídicos. Desta vez não há que prender aqui a Nico Gomes... Ou vamos perseguir a Nico Gomes... Vamos fazer pressão a Nico Gomes... Porque ele é a cabeça... Já tinha sido a cabeça nisto e nisto daquilo no passado. Só foi porque é que a investigação não deu frutos e não avançou. Mas a coisa não acaba aqui no ministro dos transportes. A segurança nacional da Guiné-Bissau... Está mal trabalhada. Por quê? Por quê? Aqui o responsável número um... Número um... Não vamos falar do Presidente da República, não. Aqui há que ter noção da responsabilidade... No que toca a atribuição das funções de cada ministério e de cada ministro. Cada qual é o responsável pelos atos feitos e desencadeadas pelo seu ministério. Vejamos uma coisa. Quando o ministro e o seu secretário de Estado, António Monteiro, e o ministro das Finanças, Suleimano Saidi, davam retiros da PJ, houve uma força militar que saiu nos quartais da Guarda Nacional e foi dar tiros, arrombaram as portas do judiciário e tiraram. Essas duas pessoas que estavam detidas. António Monteiro e Suleimano Saidi. De imediato, a ministra do interior foi responsabilizada por aqueles atos, mesmo sem saber do que estava a passar. a Nieto de Alonso Nandigna. Foi o quê? Isonerada das funções. Então, para além de Marciano Silva Barbeiro, enquanto ministro dos transportes, há que atribuir responsabilidade número um, número um, ao ministro de interior, Bochecande. Bochecande, que é o principal responsável deste acontecimento, seguido de Marciano Silva Barbeiro. Porquê? A segurança nacional do país, a segurança nacional do país, do presidente da República, da segurança nacional dos cidadãos, do Guilherme, é da única e exclusiva responsabilidade do ministro do interior. Porque o ministro do interior é que controla a segurança nacional, as fronteiras e tudo mais. Portanto, não podemos estar aqui a dizer sim, socorro, sim, socorro, sim, socorro, sim, socorro, não. Nós sabemos, Danto de Maú, que nós, que as pessoas não gostam do número de Sim, socorro. Tudo bem. Eu não estou aqui para defender o Sim, socorro. Mas vamos ver uma coisa. A pior luta que uma pessoa pode travar não é uma luta contra um criminoso de sangue. Não é uma luta contra uma associação criminosa que toca assalto de bancos, assalto de mercearias, assalto de bombos, postos de combustíveis, não. A pior luta que pode ter, que se pode desencadear, é a luta contra a corrupção. Porque a corrupção é tipo um polvo. É tipo tentáculos num polvo. É tipo cancro. Tem várias mangas. Portanto, ao não gostarmos do Sim, socorro, não nos dá o direito de vir publicamente, de crucificá-lo, de dizer que era que trouxe aquele avião. Porque os aviões estão a ser trazidos já há muito tempo. E desde que o primeiro avião começou a atrar na Guiné-Bissau, ninguém conhecia o general o Marcio Socorro, a não ser eu, DOCA, que lhe fiz a primeira entrevista em casa do meu pai, Higino Carnoso. Ninguém sabia quem era o Marcio Socorro. Mas, entretanto, naquela altura, já os aviões privados já atrarravam com drogas na Guiné-Bissau. Inclusive, Nino Vieira falou disto antes de ser executado. O que eu quero mostrar-vos aqui, guinenses, é que também, durante esta campanha, de... quando o Martim Davakabi foi o primeiro-ministro, houve uma pessoa chamada, que trabalhava no posto de controle, chamado Posto Yalá, que fazia parte do... era o homem da torre, representava a Secna. Essa pessoa posta Yalá em mão de Dayalá, que agora já... que Deus tenha a sua alma. Faleceu. Participou! Participou! em trazer esse jato que...